Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará Vou te herto, ao ver o peso, apura meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na extração das bocas Vou ver o repá no estádio Muito obrigado a essa pessoa Eu vou me jogar Muito obrigado a essa pessoa Eu vou o porte do versículo E depois me continue a sair, eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voará Eu vou tomar outra cacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Muito obrigada, abençoe O tempo voará Viriamos ao vivo aqui no Marque de Paulista Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar minha vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade Muito obrigada, abençoe Eu vou na estação das bocas Vou ver o reclamo estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no mangal das caças Muito obrigada, abençoe E depois do ponte do açaí Eu quero um minuto Eu vou tomar outra cacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voará Eu vou tomar outra cacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voará Eu vou tomar outra cacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego... Muito obrigada, abençoe O tempo voará Ansiedade, coração, desesperar É só brinco, muito obrigado Nos abençoe Amor e raiva Andam lado a lado Colocar retratos e quadros Tudo quebra É onde está dentro Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Eu vou estar morrendo E ela nunca me atendendo Oh, baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Aqui não pode de tacar meu celular na parede Oh, baby Após o sinal Deixe-se o seu recado Após o sinal Deixe-se o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe-se o seu recado Após o sinal Deixe-se o seu recado É meu desculpa, quando ligo pra ela Abandonou dentro de um apartamento A sociedade, o coração desesperado Só repita aqui, por causa de um coração gelado Amor e raiva, um doado a rádio Mota retratos e quadros, tudo que eu gosto É o que tá tendo, pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela nunca me abertendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade, me atende Me atende É meu desculpa, quando ligo pra ela Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada É meu desculpa, é meu desculpa, é meu desculpa Segue em Ramos ao vivo aqui no shopping Marketing, Paulilhos, tem Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra jor demais Que não era pra trás Mas não tem Mas não tem Que não tem o nosso bem Eu me entendo de quem Tô lá que me tem Eu e você Encontro ao mundo Eu invento tudo Se eu não tiver Se eu não tiver Se eu não tiver E a verdade a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E a verdade a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E te amo até o fim dos tempos Muito obrigada Que Deus abençoe Eu vou dar um abraço Que o nosso amor Era pra jor demais Que não era pra trás Muito obrigada Deus abençoe Muito obrigada Deus abençoe Muito obrigada Deus abençoe Eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço Eu e você Encontro ao mundo Eu invento tudo Se eu não tiver você E a verdade a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E a verdade a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Obrigada Essa é pra lascar todos os corações A ó DJ desgraçada que tá escondendo essas músicas Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A flor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se organizando no clareão da aurora Os integrantes da vida Os integrantes da vida Muito obrigado e abençoe E a dama da noite E a dama da noite que estava comigo Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Oh, sofrência Se é pra chorar A gente chora E quando a noite Já chega a visão No clareão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Obrigada, muito obrigada Obrigada, muito obrigada, muito obrigada Obrigada Obrigada, muito obrigada Obrigada, muito obrigada